Beatriz, qual a importância das comissões dentro da BDTIC? Bom, as comissões são importantes porque elas são comissões temáticas. Então, como são muitos assuntos jurídicos que envolvem toda a temática de tecnologia da informação e das comunicações, a gente optou por dividir em quatro grandes comissões temáticas. Tem a comissão de tributação, a comissão de telecom e mídia, a comissão de direito digital e a comissão de propriedade intelectual. São quatro ramos do direito que transversalmente tocam no grande tema das TICs. Então, essa é a importância da gente conseguir setorizar um pouco mais as discussões de uma forma mais harmônica, de uma forma mais especializada, mantendo sempre o macro das TICs no tema de cada uma delas. E como essas comissões funcionam na prática? Há reuniões, eventos, discussões? As comissões funcionam basicamente com reuniões. Cada comissão tem os seus um ou dois coordenadores e eles propõem datas, é tudo bem flexível e bem informal. E as comissões são organizadas por esses coordenadores, mas os temas podem vir de dentro ou de fora. Então, eventualmente, os temas são propostos pelos próprios coordenadores ou os coordenadores identificam que tem alguma demanda muito importante para ser discutida, em que eles escutam da iniciativa privada, escutam de colegas, de pares, e aí se tem, então, uma proposição de um tema relacionado a cada uma das temáticas. Então, aí é feita uma reunião, é proposta uma reunião, todos os associados são convidados a participar e não necessariamente existem os convidados de cada comissão, todos os associados da associação como um todo são convidados a participar de quaisquer reuniões, de quaisquer das comissões. E aí você faz o convite, a reunião é aberta e é normalmente feita em algum local onde algum dos participantes trabalha, então, nos escritórios ou nas empresas das pessoas que costumam frequentar as comissões. E a gente procura manter a periodicidade, ela também é variável. Para não se ter algo que possa ficar um pouco sem chamariz, um pouco atrativo, a gente busca também marcar reuniões de acordo com o movimento da importância dos temas. Então, se tem muita coisa, algo que está com uma discussão muito relevante naquele momento, a gente marca uma reunião para discutir a respeito daquele tema. Então, a periodicidade é variada e a gente busca manter aí uma reunião de, uma média de três a quatro reuniões de cada comissão por ano, de modo que você tenha uma quantidade bem boa de reuniões ao longo do ano.